Minha vida é triste A solidão Saio com meu carro perdido na cidade E rodo, rodo por aí Enquanto no meu toca-fita Nossa música de amor explode tão bonita Enquanto no meu toca-fita Nossa música de amor explode tão bonita Não te esqueças, meu amor E quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu carô Que minha alma cresceu Dois apaixonados, cheios de esperança Eu, você, você e eu Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias Como posso esquecer Beijos e abraços, você era só minha Mas veio um dia triste, adeus Cada um foi pro seu lado Mas a música ficou pra recordar nosso passado Cada um foi pro seu lado Mas a música ficou pra recordar nosso passado Não te esqueças, meu amor Saudade E ninguém mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma cresceu Essa música lembra um tempo bonito Que não volta mais Onde a gente sonhava e se empregava cada vez mais Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor Ela ficou na memória e minha história Vai comigo por onde eu vou Vai comigo por onde eu vou Vai comigo por onde eu vou Vai comigo por onde eu vou